Opa, estamos de volta e como eu disse, recebendo uma visita ilustre no nosso programa, eu estou falando do doutor Michel Zini. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Andressa. Ele que é da Oral-Sim e vai trazer novidades pra gente. Conta, por favor. Exatamente, Andressa. Esse mês, o mês de agosto na Oral-Sim, é o mês de comemorações. Então, sexta-feira a gente tem o Dia Nacional da Saúde, semana que vem tem o Dia dos Pais, na outra semana é o mês de aniversário de mais de uma década da Oral-Sim, tem tudo isso com grandes presentes pra vocês, com grandes tratamentos. Então, você que precisa de um implante dentário, tem dentadura, tem ponte móvel, aguarde que esse mês promete, Andressa. Então, quem precisa de dentadura, precisa tirar a cara, precisa deixar o dente branquinho pra poder torcer pro Timão, com aquele sorriso bacana, pode procurar vocês na Oral-Sim, né? Exatamente, é só ligar 3909-2099, o telefone tá na tela de vocês, né? E também tem na tela aqui embaixo, pode anotar direitinho com toda a segurança, 3909-2099. Exatamente, é isso, Andressa. Então, quinta-feira eu volto com mais novidades do Oral-Sim pra vocês, com grandes surpresas, até quinta então. Então, ó, fica combinado. Agende agora mesmo a sua avaliação com o doutor Michel Zini, ele está aqui conosco, com toda a credibilidade, toda a segurança que você pode confiar os seus dentes, pra você dar aquele sorrisão e ser muito feliz. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Só lembrando o telefone de novo aqui, ó, 3909-2099, quinta-feira, você tá de volta, hein? Exato, quinta-feira. Tchau, gente, um grande abraço. Doutor, fica aqui comigo antes, porque eu quero falar com vocês também de futsal. Você gosta de futsal, doutor? Gosto, jogou netas anos, já era goleiro. Goleiraço de futsal, porque ontem, doutor, o Taubaté Futsal perdeu, foi eliminado pelo Corinthians na Liga Paulista, Antônio Carmo. Faz os comentários pra gente aí, por favor. Você fica provocando o doutor, ele nos visita hoje pela primeira vez, você fala assim, pra torcer pelo Timão, ele é palmeirense. É palmeirense, é palmeirense, doutor. É, a gente torce pro Verde. Mas quem falou que o Verde não é um Timão, né? Mas ele atende corintiano, São Paulo, Nunes, Santíssimos, Flamengueses, todo mundo tem o mesmo carinho, tá certo? Só que ontem o Taubaté não se deu bem, né? A gente comentou ontem aqui, André, essa dificuldade que o Taubaté teria em razão de ter perdido o primeiro jogo e fazer o segundo jogo lá. O jogo foi em Barueri, né? Não foi no ginásio do Corinthians, foi em Barueri. Na grande São Paulo, ali pertinho. E eu sabia da dificuldade que o Taubaté enfrentaria, ter que ganhar duas vezes, ganhar no tempo normal, ganhar na prorrogação, todo mundo sabe, não é fácil. E o time do Corinthians é bom, apesar de ter... A diretoria cortou muito o investimento, os principais jogadores acabaram deixando o time, técnicos de renome que por lá passaram também saíram, mas o Corinthians ainda é um dos grandes times do futebol de salão, do futsal brasileiro. 4 a 0, resultado final, primeiro tempo 1 a 0, segundo tempo o Taubaté foi goleiro linha. Foi muito mais dolorido que o primeiro jogo, não é, cara? No outro tinha sido 3 a 2. Mas o Taubaté teve que se lançar, teve que abrir, aí tomou um gol no primeiro tempo, aí tinha que virar o jogo para tentar forçar uma prorrogação, e ficou muito mais difícil. E convenhamos, o nível técnico do time corinthiano é muito bom. Então não é assim, uma surpresa, não foi nada. Nossa, perdeu, que absurdo. Não há nenhuma catástrofe nisso, né, cara? O Corinthians era o favorito, né, André? Se a gente tinha comentado isso, o Taubaté tinha, no meu modo de ver, a chance de passar adiante se ganhasse o primeiro jogo em casa, e isso era fundamental. A derrota em casa na primeira partida dificultou muitas coisas. Aqui no nosso Facebook, o David Ribeiro, o Antônio Carmo, nosso ADC Ford de Taubaté, e o orgulho de Taubaté sempre em frente. Dessa vez não deu certo para o Corinthians. E o Doni Moreira disse, boa tarde, não deu para o Taubaté, mas como bom corintiano vai correr. É os dois torcendo para os dois anos, né, cara? Esse aqui ele está, ganhou o Taubaté, beleza, ganhou o Corinthians, ótimo. Tá beleza também. Então tá bom também. Ô Carmo, dá licença só um pouquinho, que eu vou voltar aqui para o Plasma, para lembrar a galera que tem um time de futebol sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, que você pode fazer a inscrição do seu time, sendo ele amador ou profissional, a gente pode dizer assim, para a oitava edição da Copa Center Valley Band de futebol de base, que esse ano terá novidades. E uma delas é o álbum oficial de figurinhas com todas as fotos de todos os atletas e de todos os times. Vai ser muito bacana essa disputa e o seu time não pode ficar de fora dessa, né? Então acesse agora o facebook.com barra Copa de Base, super simples, ou você pode também anotar o telefone e ligar para o Glaucio Lopes, que é do Vale Esportes, nosso super parceiro, que está pronto para te atender. É 12-363-35533, 12-363-35533, inscreve já o seu time para poder participar dessa oitava edição, que é um grande sucesso com o patrocínio oficial do Center Valley Shopping. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que foi o encontro de Flávio Sareta e Fernando Meligeno, que inclusive já estiveram aqui no nosso programa, eles que fizeram parte do torneio internacional de tênis de Campos do Jordão. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri